A Feira da Música é um evento que tenta trabalhar com a cadeia produtiva da música como um todo. A Feira de Negócios, propriamente dito, os pavilhões de expositores, rodada de negócios, venda de equipamento, instrumentos, CD, vinil, produtores, assim, é uma feira com expositores e tal. A Feira consegue agregar toda a cena de Fortaleza, tirar um pouco o foco no Rio-São Paulo, vamos vir pra cá ver o que tem por aqui e discutir as coisas por aqui também. Discutir política pública sobre música, discutir a economia solidária dentro da música, discutir música independente, discutir produção, de outras formas de veiculação, divulgação. Temos o encontro internacional, que é o encontro internacional. Onde acontece a conferência, as oficinas, os workshops, as palestras, a parte que a gente trata do conteúdo, assuntos que estão sendo discutidos e pensados agora na indústria da música. Estou aqui com a BMA, falando com artistas e produtores independentes e produtores, tentando começar a começar a dialogar e um exercício de construção, você sabe, para interagir informações e ver se podemos trabalhar juntos no futuro ou ajudar a criar um negócio para um outro. O Shows cumpre a função de, assim, como cartão de visita para a galera que vem de fora fazer negócio, porque normalmente, assim, as pessoas entendem a Feira da Música como um evento de negócios, né? num evento só de show, de espetáculo. Então, eu acho que o Shows é uma coisa que acaba complementando uma ideia maior que a Feira sugere, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, galera, eu sou Andréia Dias. É tão distante, né? São Paulo, Fortaleza, você pensa, caramba, será que a gente vai chegar lá e o pessoal vai ter uma resistência com um estilo, com só nada? Hoje é uma coisa só. Além da internet ter unido todo mundo, os estilos, as trocas de músicas, a gente tem uma receptividade maravilhosa, o pessoal adorou. Música A primeira vez que eu venho a Fortaleza, nunca tinha vindo. Eu achei a recepção paraiana, os ventos fortes das pessoas, foi bacana. Música Criançada em peso aqui, foi um show mais assim, tipo, infantil, né? Música Eu acho legal porque é de pequeno que a gente se torce o pepino, né? Que é, ai, que se eu pudesse ver esses shows quando eu era criança, né? Eu era mais feliz do que sou hoje em dia. Música Eu acho legal também o lance do espontâneo, né, cara? Que não é pago, a pessoa tá aí porque ela quer e fica se gostar, né? Seria constrangedor, gente, na primeira música a galera começa a ir embora, né? Música Rapaziada muito boa, muito gostosa. Eu acho que eu dei um show por a parte, né? No fim, né? Gostaram? Música Eu sou o Felipe Machado, nerd por natureza. O Frodo aqui vai falar, fala Frodo. Eu sou o Leandro, sou estudante por esporte. Coletivo Minhasana, direto de Pernambuco para Fortaleza, na feira da música. A gente trabalha essas sessões que a gente faz de audiovisual, diretamente tratando a comunicação como um instrumento de difusão das ideias do povo e não das corporações para o povo. Do povo para o povo, de nós para nós mesmos. Esse formato híbrido de música junto com o vídeo tem permitido a gente se apresentar em lugares muito diferentes, assim. Então a gente está tanto dentro do circuito de música, como do circuito de artes visuais, circuito de comunicação. Música Foi um dos shows mais legais que a gente fez, depois do último de Fortaleza, que foi o melhor da história do Mídia Senna. Fortaleza de novo, abalando as estruturas, a mídia Senna e Fortaleza, combinação maravilhosa. Cala a boca. As áreas grandes já tem uns esquemas com as gravadoras, né? Já tem um espaço determinado para as gravadoras, né? Música Comunicação livre, democratização do imaginário e cultura livre. Música Música